Disseito Costa é a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu! Ian ZD, humoral de Jacobina Eu procurei, encontrei, meu amor Minha carametragem Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem cegoar e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem cegoar e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou ele, eu gosto da qualidade dos meus padrões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer H, C, 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 C Essa é a Seressa do HC 3.0 Vai! Uma camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, eu leitou Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Filho no saxo, velho É pra bater no paredão Com a camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da barriga agora é de medo Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento Sentimento, meu velho E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Sempre fica, meu velho Sempre fica, meu velho Vai, estou, estou Música 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 Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans, alô, tô passando o Tune Boladão com o HC Estoura, meu viz Bian ZD, humoral de Jacobina Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Guian ZD, humoral de Jacobina Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca Na cama com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser Um corpo suado Amando Amando Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, filha E você não deu valor Chora, menino Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca Na cama com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser Um corpo suado Amando Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta Você só encontra uma vez Repertório novo Rune da CR e crede Netinho da mídia nordeste do esporte Toda a galera massa de fô Na folha História História Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Cometi A loucura de naça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Arentinha, pé de cana Alex da mídia Passinho divulgações Guian CD O Moral de Jacobina Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de naça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu terei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Juninho CDs Beto CDs Lucas Atualização A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Certo, gosta, paixão Seu coração Repertório novo, meu velho Guian CD Imoral de Jacobina Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer Confere-me, Senhor Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere-me, Senhor Olha pro pescoço Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredores Estoura, meu filho É Esse é o Pupurri do HC Inaguentar, meu filho Estoura Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, logo tô Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga Diga a ela, louco, tô Só quero Mais um beijo Pra arrochar Pra arrochar, meu filho Minha filha É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforma em saudade Se transforma em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforma em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes Tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Ô música do meu Eu vou te amar Eu vou te amar Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Entra a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados Nem parecemos namorados Aliança Aliança virou Enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra Dorme imenso E no carro Parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Aquela praça é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Vira no sax, talvez! Isso é Heitor Costa É a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu! Guian ZD E o Moral de Jacobina Me procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar viver Você E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Por quê? Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Minha filha Minha filha Eu quero você Pra amar o resto Da minha vida Eu sou eu 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 Com a bolsa Da Chanel no braço Ou uma sacolinha De supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo Um chinelo remetado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos Conhecida aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando fluentemente Três línguas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Brinde e um refri Não muda aí O que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Problemas E sobre o amor Só tenho uma coisa dizer Você Falando fluente, menti três línguas Cheia de sotaque do interior Acorda no sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser E sobre ser feliz Hszcz É, é, é Deixem a gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada Aí já era, meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal